A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Kao što možete da vidite kuće su sve zatvorene Do prije ne zna možda jedno sedam osam godina je ovdje već ove dvije ili tri kuće su ljudi živio A CIDADE NO BRASIL 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 da menina da este sela tem o melhor ovo dole é Breza aqui é Kortnik župça visóco é tamo, preco puta planina, se veja vranca zez, planina čvrsnica, bjelašnica e até a frente dole se veja o olhão é fascinante a única coisa que é o katastrofa agora não sei já não sei o que é tačno udaljena od Breza ali to ću izmjerti na navigaciji pa ću vam reći tačno a 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 1981 74 stanovnika 1991 49 stanovnika a 2013 4 stanovnika danas je 2024. godina i u ovom selu živi samo jedan stanovnik a 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